Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Trazendo pra vocês os signos com as previsões para o mês de novembro para os signos, exatamente. É, tá acabando. Graças a Deus o ano tá acabando, dois meses aí já pra gente vibrar aí numa nova energia, num novo ciclo, né? Ano de 2025 chegando pra gente, tá? Tá? Lembrando, meus amores, que é uma tiragem na energia do coletivo, né? Então a gente precisa adaptar todas as informações que são ditas aqui para os seus signos na nossa realidade, né? Às vezes tem, eu falo coisas que não dá pra casar na vidinha de vocês, então sejamos aí coerentes, né? E adaptemos as tiragens da nossa realidade no momento, tá bom? Mas antes de trazer essa tiragem pra vocês, eu gostaria de fazer aquele pedido carinhoso, né? Pra você se inscrever no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live, que é iniciado o vídeo que é postado, e já considera pra mim deixar o seu like pra fortalecer a página e este vídeo chegar pra mais pessoas. Então, sem mais delongas, você quer saber o que vai acontecer no seu mês de novembro? Eu tenho a resposta, fica comigo. Então, bora, meus amores, aqui com o nosso Tarot do Oxo, ver qual a energia para este mês de novembro. Vamos ver qual que vai ser a energia que vai estar vibrando neste mês de novembro. Bora ver. Vamos ver qual a energia que está vibrando neste mês de novembro. E meus amores... Opa, opa, opa. E neste mês, meus amores, a gente vem vibrando com a carta do Forasteiro, né? A energia do Forasteiro neste mês, né? Que é o que essa carta lá quer passar pro nosso mês, né? Uma pede pra gente trabalhar, meus amores, os nossos anseios. O que a gente adia, o que a gente deixa passar, né? Esse mês de novembro é o mês que muitas pessoas podem deixar algumas questões da vida passarem. Questões que não tem mais o que fazer, não tem como passar, entende? Não tem como deixar mais pra trás. É o momento de dar aquela olhada e falar assim, Eu preciso resolver isso na minha vida, senão vai começar a ficar insustentável, entende? É o mês, meus amores, que a gente precisa aprender a seguir os nossos instintos. Seguir a nossa voz interior, entende? Esse mês é um mês que vai estar gritante pra muitas pessoas A sensibilidade de coisas acontecendo e você reparando Aquela vozinha, aquela vozinha que fica dentro da cabeça Falando, olha, toma cuidado com isso Vai acontecer tal coisa, pode dar ruim nisso Presta atenção A intuição de muitos vai estar, ó, lá em cima Entende? Então, é o mês, meus amores, pra vocês não se sabotarem nessas questões É o mês de vocês realmente darem voz ao forasteiro que tem dentro de vocês Sabe? De vocês pesquisarem, de vocês irem em cima De vocês tentarem o possível ou o impossível pras coisas acontecerem Gente, as amarras, quem tá colocando é a cabecinha de vocês Tá? Essas amarras aí, quem tá colocando é vocês Vocês estão se sabotando Vocês estão Se prendendo Gente, eu gosto sempre de fazer essa analogia com essa carta E mostrar isso pra vocês Pra vocês todas as vezes acordarem de verdade Olha a carta do forasteiro Eu já mostro pra vocês aí no Instagram Ó Tá o menininho aqui, né? Opa, aqui, pera Tá o menininho aqui em pé, né? Repara o cadeado, meus amores Eu vou tentar dar um zoom maior Na hora que eu for fazer a edição do vídeo Ó Aí O cadeado tá aberto, meus amores Aí As amarras Quem Coloca Somos nós Ó O bonequinho, o menininho, né? E aqui O cadeado aberto Gente É muito simples É só Abrir o portão E seguir Seguir os seus sonhos Seguir a sua autoestima Seguir a sua consciência Seguir os seus sonhos Desbravar o mundo Tenha consciência de que O mundo de vocês está na palma da mão de vocês E vocês por medo E por barreiras mentais E por barreiras mentais Vocês não seguem Essa mensagem cai como uma lua para uma pessoa Como uma lua para uma pessoa Meus amores Um excelente mês de novembro Para todos nós E bora Ver a carta dos aniversariantes Neste mês Novembro Vamos ver a energia Para os aniversariantes No mês de novembro Que pegamos aí Escorpianos E Sagittarianos Opa Opa E eu estou sentindo um público ansioso Então bora respirar Respira meus amores Vamos lá E para vocês aí Que estão Aniversariando Neste mês de novembro Meus amores Trago para vocês A carta da abundância Carta excelente Para um novo ciclo Um mês Um ano Um novo ciclo Para vocês De muita abundância De muito crescimento De muita fartura Das coisas Das coisas acontecendo Na vida de vocês De uma forma Mais palpável De forma um pouco mais rápida Tá Quando a gente vibra Numa energia de abundância A gente sabe De que a evolução Das coisas Elas vão acontecer Que as novas portas Elas vão se abrir Que o novo ciclo Vai aparecer nos nossos caminhos E que as coisas Elas vão dar Uma andada Muito melhor Então é um ciclo De novidades É um ciclo De prosperidade É um ciclo De abundância É um ciclo De coisas novas É um ciclo De coragem É um ciclo De esperança Nova nascendo Então escorpianos E sagitarianos Aproveitem Esse novo ciclo É um ciclo É um ciclo Tá bom Nossa Eu gostei Gostei mesmo Nossa Amores Parte nova Na nossa parte Aqui dos signos Do mês de novembro Que hoje eu venho trazendo A partir de hoje Eu vou trazer também A ação Qual é a ação De ordem Para o nosso mês De novembro Então bora ver Qual é a ação De ordem Do nosso mês De novembro Aqui meus amores Vem com a ação De enaltecer E meus amores O que que essa carta Ela quer falar Para o nosso mês Por que que a gente Tem que Neste mês De novembro Enaltecer Ter essa ação A gente precisa Meus amores Muitas as vezes É Ver o nosso valor E também Valorizar as pessoas Que estão à nossa volta Às vezes Nós somos Muito Egoístas Às vezes Nós Isso daí gente Tem pessoas Que fazem isso De forma consciente E tem pessoas Que fazem isso De forma inconsciente Né Que são egoístas Que só pensam em vocês Né Que só olha Para o próprio umbrigo Não olha para o umbigo alheio Né Não se preocupa com o outro Né Então neste mês De novembro Né Vamos enaltecer As pessoas Que são importantes Na nossa vida Vamos dar valor Para as pessoas Que estão à nossa volta Para as pessoas Que cuidam da gente Que fazem a gente É Que transformam Né Um pouquinho O nosso dia Num dia mais colorido Num dia mais alegre Num dia mais feliz Né Que com tanto Às vezes com sacrifício Mesmo não querendo Né Não querendo Sorrir Vai lá E faz o possível Impossível Para te tirar Um sorriso E também Meus amores Se enalteçam Vejam As qualidades Que vocês têm Se coloquem Em prioridade Lembrem-se Que Se olhar É um ato De amor Próprio E saber Saber ver As qualidades Que vocês têm Tudo bonitinho Né De saber O que vocês merecem As qualidades Os defeitos Isso daí é uma dádiva O fazer a análise Completa Então neste mês De novembro Vamos Se enaltecer Porque a gente Também precisa Porque se a gente Ficar só apenas Esperando Né Confete Vamos colocar a palavra Né Confete Desculpem Ficar esperando Confete Das pessoas A gente não vai ter Então a gente Também tem que Fazer isso pela gente E Por que não Enaltecer As pessoas Que estão à nossa volta As pessoas Que cuidam da gente As pessoas Que merecem Também Esse cuidado Esse carinho Tá Então neste mês De novembro Sejamos mais É Doces Com as pessoas Que nos cercam E com a gente mesmo Tá ok Nossa gostei Gostei de verdade Muito Bom Muito bem E agora Agora é hora Bora ver As previsões Com o baralho cigano Para os signos Para os signos de Ares, touro, gêmeos, câncer Leão, virgem, libra Escorpião, sagitário Capricórnio, aquário E peixes Lembrando Lembrando meus amores Adapte A tiragem A sua realidade Não esqueça De ouvir A sua lua O seu Ascendente Sua Vênus Para que vocês Tenham aí Um mês Bem fechadinho Energeticamente Beleza Bora lá Bora Iniciando Com o signo de Ares Arianos Mês Com a carta Da aliança Novembro Com a energia De parcerias De uniões De estabilidade Na parte do amor Na parte de relacionamentos A carta da aliança Ela fala Para a gente prestar Muita atenção Nos vínculos Que nós Temos na nossa vida Principalmente A gente não pode Pegar e virar Falar Que a aliança Ela não fala Dos vínculos Afetivos Do nosso casamento Do nosso namoro Do nosso noivado Do respeito Com o outro E do respeito Com a gente A carta da aliança Lá traz aí Um mês Muito produtivo Na parte Desculpa Recebi uma mensagem Aqui no Whatsapp Que eu não sei nem Quem que é Enfim É É um mês Que vocês Têm muita Sorte na parte Profissional Na parte Das parcerias Tá Então na parte Profissional Você pode contar Com as pessoas Que estão à sua volta Com seus parceiros De negócio Com as pessoas Que trabalham Junto com vocês Tá E nos relacionamentos Tá Pra quem aí Está solteiro Tá Tem aí uma energia Aí de pessoa Aparecendo nela Pessoas novas Aparecendo aí E podendo sim Ter um relacionamento Podendo ter algo Aí na vida De vocês Na parte Do amor Tá E pra quem Já tem relacionamento Pra quem já é casado Vejam aí Uma Uma energia Muito positiva Tá Energia de cumplicidade De lealdade É uma energia Bem forte É um mês aí Onde tem tudo Pra vocês ficarem aí De chamiguinho Sem brigas Sem estresse Tá Então é um mês Muito bom Tá bom Arianos Então aproveita Bora para o signo De touro Touro Carta do urso Cuidado hein Taurinos Mês aí Pra vocês tomarem Cuidado com a inveja Com a possessividade Com os excessos Entende É um mês Pra vocês tomarem Muito cuidado É um mês Pra vocês terem Cuidado aí Touro Com a preguiça Com a falta de vontade De fazer as coisas Um mês Onde eu vejo Muitos taurinos Desmotivados De viver Desmotivados De seguir os seus ofícios De fazer as coisas Que vocês têm que fazer Então é um mês Onde vocês têm que focar muito No objetivo de cada um E na construção dos sonhos É um mês Onde eu vejo Que tem uma certa Dificuldade Muito grande De vocês seguirem Alguns passos De vocês Olharem pra vocês E verem O que vocês precisam fazer É um mês Onde está muito mais fácil Vocês verem A vida do outro Sabe Olhar pro outro E falar Putz vila A vida do outro Tá seguindo assim Assado E a minha Não Cacete Que coisa chata Do que vocês pegarem E se olharem Então cuidado Tá Cuidado Nesse 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 mês de novembro Pra vocês Não seguirem Seguirem Numa linha De vocês Ficarem se rebaixando De vocês Ficarem Sabe Tipo Só olhando E vendo a vida De vocês passar Tá Então cuidado Com essa energia Cuidado com vocês Aí de repente Se colocando Realmente Num fator preguiça Porque é um mês Onde vocês não vão estar Nem um pouco Motivados A fazer nada E fora que Muitas pessoas Nesse mês de novembro Precisam tomar cuidado Ainda mais Taurino Que já tem a fama De guloso De comilão Então tomar cuidado Com os excessos Algumas coisas Estão acontecendo Na vida de vocês Que podem estar Pujando vocês Pra vícios Então cuidado Tá De verdade Cuidado Tá Pra vocês não se afundarem Nesse mês de novembro Vamos para o signo De gêmeos Geminianos Carta do livro Tá Mês aí Onde vocês vão estar Um pouquinho mais fechados Um pouquinho mais Preocupados Mais com questões De vocês Quererem conhecer Ter o conhecimento De vocês quererem Como é que eu posso dizer Buscar Buscar questões Tá Pode ser que Nesse mês De novembro O geminiano Seja um pouco mais Curioso Do que o normal dele De querer saber Sobre as coisas É um mês Que vocês podem De repente Estar com uma puguinha Atrás da orelha E aí O instinto Sherlock Holmes Vai pegar Vai sair de dentro De vocês E vocês vão acabar Se jogando Então o que vocês vão fazer Vão estudar mais Vão pesquisar mais Vão ficar mais quietos Mais retraídos Tá Então é um mês Fato Pra vocês se fecharem É um mês Pra vocês tomarem cuidado Com as coisas Que vocês falam Pras pessoas Não é um mês Pra vocês exporem Aí a vida de vocês Tá Não vejo um mês Positivo pra isso Melhor Nenhum mês Né É favorável Pra vocês exporem A vida de vocês Mas o livro Ele pede o que? Preste atenção Nas orientações Foque em você Uma coisa muito importante Também que eu falo Pra vocês De meninos Que neste mês De novembro É um mês Pra vocês se voltarem Dentro de vocês E vem o conhecimento Que seus ancestrais Né As pessoas aí Seus pais Seus avós Passaram pra vocês Algumas questões De vocês Que vocês De repente Estão aí procurando Estão dentro de vocês E dentro da cabecinha De vocês No passado Fato Vocês tem muita bagagem E precisam retomar elas Então Não tenham pressa Tá De de repente Aí Tomar alguma decisão Neste mês de novembro De 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 É Seguirem questões De repente Aí que vocês sabem Que de certa forma Pode vir atrapalhar O caminho de vocês Então É um mês Pra vocês Não terem pressa Respira Procure Saber As coisas Que vocês Precisam saber No tempo certo Que vai cair na mão De vocês Tá bom Excelente mês Pra vocês Gêmeos Bora Para os signos De câncer Cancerianos Carta da torre Vejo aí Um mês Também Né Dos cancerianos Mais introspectivos Né Um mês Onde o canceriano Ele tá mais voltado Pra sua espiritualidade Pra compreensão Do seu eu Entende Tem algumas questões Que o canceriano Neste mês de novembro Pode falar assim Sabe quando Como é que eu posso Colocar Essa 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 analogia De forma mais clara Final do ano Tá chegando Né E o canceriano Ele já tá começando A trabalhar Na mente dele A aceitação Desse término Nesse ano Muitas coisas Aconteceram Pra muitos cancerianos Neste ano Esse ano Ele não foi um mês Não foi um ano ruim Pro canceriano Tá É Astrologicamente Né Se a gente for pegar e colocar Ele era um ano Muito favorável Para o signo de câncer Tá Então teve muitos cancerianos Que progrediram Que evoluíram Que saíram De algumas De algumas situações De dificuldade E também foram postos A prova Nesse ano Nesse ano Então Eu vejo alguns cancerianos Neste ano De dois mil e vinte e quatro Neste ano Neste novembro De dois mil e vinte e quatro Já começando A fechar um ciclo Na vida deles Entende Nossa prima Mas já Já Por quê? Porque muitas coisas Aconteceram neste ano Eu falo muito por mim Tá Eu sou canceriana Né E esse ano Ele foi um ano Muito difícil Tá Ele teve Muitos desafios Ele foi Foi um ano Que foi assim Cheio de altos e baixos Eu perdi pessoas Da família Tá Teve desencarne Na família Esse ano Minha avó foi embora Duas tias foram embora Então Foi um ano Extremamente pesado Na minha base familiar Mas Contrapartida No meio do ano Eu ganhei um presente Eu tô grávida Né Meu nenê Ele nasce Em abril do ano que vem Então Veja como O ano Ele já vem Tipo As coisas tiveram que acontecer Na vida do canceriano E a gente tá Tendo que se adaptar E é óbvio Né Não Não É no tempo Que acontece As coisas A gente tem que se adaptar Não é no tempo Que a gente quer É no tempo Que as coisas vão acontecendo Então Tem uma chuvalhada De coisas E o canceriano Ele está sentindo A pressão Então Veja aí Neste mês de novembro Um mês onde vocês Ficam mais calmos Mais quietinhos Né Nós Ficamos mais calmos Mais quietinhos Mais introspectivos Seguimos aí olhando Né A nossa postura Analisando as questões Que precisam ser analisadas Na nossa vida Porque ainda tem muito ano Pela frente Apesar de ter só dois meses Mas É impressionante Como um dia Que passa voando Né Porque a gente piscou Já tá de noite Acontece coisa Não é? Então Eu vejo Eu vejo O mês de novembro Aonde Muitas pessoas São voltadas pra você Tipo Pra si mesmo E o canceriano Ele vai fazer isso E ele precisa Fazer isso Então é um mês Pra não sair de badalação Pra não ficar Curtindo Indo pra balada Fazendo isso aqui É um mês pra ficar Mais quietinho Tá? Curte a família de vocês Curte O que vocês têm Que curtir No âmbito aqui É um mês Pra vocês ficarem Mais introspectivos É um mês pra vocês Ficarem mais fechadinhos Pri Sou canceriano Sou da noite Tô pouco lixando Vai Mas provavelmente Essas suas saídas Elas vão lhe custar É Alguns pensamentos Muito profundos Lá pra frente Né Você vai se pegar E de repente No meio do rolê É Filosofando na tua mente Olhando Será que eu precisava Estar aqui mesmo Será que é o momento Entende? Então Aproveite aí Esse mês De novembro Cancerianos E bora para o signo De leão Leoninos Carta da criança Leoninos Mês de novidades Mês de amadurecimento Mês aí Pra vocês Deixarem a vida De vocês Mais leves É o mês leão Pra vocês Focarem No novo Né E como ser Uma nova pessoa Também O que que vocês Precisam Amadurecer em vocês Que tá travando A vida de vocês Qual é o peso Que vocês estão dando Pra viver Será que vocês Não estão Pegando pesado Demais Com vocês Não Respira Às vezes A gente precisa Compreender Algumas questões Do nosso dia a dia Pra gente ver Que as coisas Estão fluindo De outra forma Entende? Então Leon Eu falo pra vocês Curtirem mais Pra vocês Respirarem mais calmos Respirarem mais tranquilos Este mês de novembro De vocês aproveitarem A vida Sabe Olha menos Pro relógio Olha mais Pra janela Veja o sol Pri Tô em São Paulo Tá o meio Não tem sol nenhum Olha as nuvens Olha a chuva Veja a beleza Que tem Deixa esse dia leve Vai lá Faz um brigadeiro Um bolinho De chuva À noite Vai comer Com teu filho Com teu esposo Com a tua esposa Vai brincar Com teu cachorro Vai assistir filme gostoso Não fica se macetando Tanto Não adianta Não vai adiantar As coisas Elas não vão mudar No tempo que vocês querem Leon Tem fatos Que vocês precisam Amadurecer Na cabeça de vocês Só que O amadurecer Ele leva tempo Novamente Não é no nosso tempo Né A gente tem que esperar A gente tem que respirar A gente tem que pegar Olhar e falar As coisas Elas vão acontecer Neste tempo Então respira Tá E deixa Esses momentos Aí mais leves Pra você Que é do signo De virgem Virginianos Carta dos peixes Né Um mês aí De fluidez De positividade De coisas novas Acontecendo Na vida de vocês É um mês Virgem Novamente Pra vocês Não tentarem Controlar nada Tá Deixa a coisa fluir É um mês Alá Zeca Apagodinha Deixa a vida Me levar Vida leva eu E deixa Deixa as coisas Acontecerem Deixa as coisas Fluírem Faça as pazes Com você Tá É um mês Onde eu vejo Muitas pessoas Com sentimentos A flor da pele Muita coisa Acontecendo Muito Aquela Aquela confusão De sentimentos E vocês Precisam Se olhar Mas Sem se cobrar Virgem Não adianta Não é o mês Que vocês Precisam pegar E fazer isso Com vocês Tá bom Bora para o segundo De Libra Eita Librianos Cuidado Pelo amor de Deus Primeiro alerta Perigoso Aí pro nosso mês Libra Cuidado Carta dos ratos Mês aí De energia De vocês Na ponta Do dedinho Do pé Cuidado Cuidado Com quem vocês Permitem Que entre na casa De vocês Com quem vocês Permitem Que entre na vida De vocês Com os pensamentos Negativos De vocês Com os pensamentos Escassos Muitas pessoas Passando Por necessidades Financeiras Nesse mês De novembro A ponto De pegar E querer fazer Loucura E não é um mês Para isso Não é Tá Não investe Em dinheiro Não invista O seu dinheiro Comprando coisas Fazendo Pedindo Empréstimo Em banco Não faz isso Porque não é um mês Favorável Vocês vão Esculhambar Vocês vão Vocês vão Pedir o dinheiro Emprestado E pagar dez vezes mais E não vai adiantar Vai virar uma bola de neve Tá É um mês meus amores Onde eu vejo Muita coisa difícil E vocês precisando Olhar Para o lado positivo É aquela coisa Tá pior Tá ruim Mas vocês precisam Olhar Para o lado positivo De vocês Vocês tem essa necessidade De olhar para o lado positivo Da vida de vocês Para vocês Para vocês não se afundarem Ação Cuidado com os bens materiais De vocês Neste mês de novembro Vejo roubo Vejo escasso Vejo furtos Então cuidado Vampiros energéticos Perto de vocês Perto de vocês Tirando energia Cuidado Cuidado de verdade Tá Não vai ser um mês fácil Para vocês Libra Não vai Queria passar Outra coisa Para vocês Mas infelizmente Não Então bora ter fé Bora acreditar E cuidado E cuidado Com quem vocês Deixam se aproximar Da vidinha De vocês Tá bom Bora para o signo De escorpião Escorpianos Carta do coração Escorpianos Mês aí Para vocês tomarem Cuidado Com a parte sentimental De vocês Tá É um mês Onde eu vejo Que tem muito amor Tem muito carinho Tem muita Tem muitos sentimentos Aí acontecendo Entre os pares De vocês Para quem Tem relacionamento E para quem não tem Pessoa chegando Na vida de vocês A única coisa Que vocês tem Que tomar cuidado Pelo amor de Deus Tá É com vocês Levarem tudo Para o pessoal Por quê? Porque é o mês Onde vocês estão Mais Mexidos Estão mais ali Querendo com que as coisas Aconteçam Da forma como vocês querem Mas não vai ser assim Então É aquela coisa É O escorpião Não vai sentir Alguém Estranho Já vai enfiar Coisa na cabeça Já vai levar Para o coração Já vai linkar Ali o estilo Sherlock Holmes Na cabeça FBI Tá me traindo Tá fazendo Gente Pelo amor de Deus Pelo amor De Deus Não entrem Em noia Não entrem Em paranoia Neste mês Não tem oportunidade Que vocês entrarem Assim Não tem de verdade Não tem o porquê Cristo Rei Vocês seguirem Nessa linha de caminho Não tem de verdade Então Opa Bati Pera Não mexendo Então Não tem o porquê Vocês entrarem Nessa paranoia Não tem mesmo Então foca em vocês Foca na vida De vocês Foca no sentimento Tocando de novo Foca no sentimento Positivo Que vocês têm Por favor Mas não vão pirar Tá Por quê? Porque é um mês Com tendência A vocês pirarem É um mês Que vocês querem Que tudo aconteça Com vocês E Do tempo de vocês E não vai ser assim Tá Carta do coração Ela traz Energias positivas Ela traz Um mês calmo Um mês leve Só que Vocês Muito sentimentais Vocês vão estar Aqui Tá bom? Então Cuidado Bora para o signo De sagitário Sagitarianos Carta da montanha Tá Um mês aí Também é um pouquinho Complicado pra vocês Sagitário Tá É Eu vejo aí Um mês onde Muitas pessoas Estão focadas Nos seus objetivos O que é ótimo Tá Os objetivos Eles seguindo O que também É ótimo Porque a gente precisa Que a vida Ela siga Que as coisas Elas aconteçam Da forma como a gente quer Mas eu vejo Um mês De número Para os sagitarianos Um mês muito focado Principalmente Nas questões profissionais Tá É um mês onde Eu vejo O O Sagitariano Precisando focar Além do 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 limite E saber Realmente Onde Ele quer Chegar Por que Porque tem Algumas distrações Que podem Vir Acontecer Neste mês De novembro Pra vocês Tá E aí Aquela coisa Vocês tem que Prestar atenção Na montanha Que vocês estão Escalando E ter paciência Tá Por que eu falo Ter paciência Porque não adianta Vocês quererem Me pegar Correr Que nem O vampiro Do crepústulo Quando ele A bela Quando ela vira Vampiro E sair escalando Não Tem que prestar Muito Atenção Aonde Vocês estão Encaixando Essa mão Nesse pé Porque se Vocês Se distraem Vai E aí É todo um trabalho Jogado fora Então cuidado Com as decisões Que vocês vão Tomar Neste mês De novembro Cuidado Com as pessoas Com quem vocês Deixam entrar Na casa De vocês Também Cuidado Com as ideias Que vocês Têm E vocês De repente Não pensam Muito bem Já colocam Em ação E acabam De repente Colocando Algumas questões A perder Então cuidado Cuidado Porque é o mês Pra ter calma Tá Aquela coisa A coisa tá andando Vocês estão vendo Que tá andando Pra que Pra que Querer Pra que querer Pular algumas etapas Entende Vai subindo De grau Por degrau Que vai dar bom Aquela coisa O arroz e feijão Sempre bem feito Não tem como Dar errado Beleza Bora Aparecimento De capricórnio Opa Capricornianos Carta da estrela Olha só Meio de realizações Meio de concretizações Meio de foco Né A carta dessa lá Pede pra vocês Aí Capricornianos Seguirem os sonhos E as metas De vocês Né É aquela coisa É o momento Que 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 Os atos Eles falam assim Ei Capricórnio Você tá com a faca E o queijo Na tua mão Cara As coisas Elas precisam Acontecer Você precisa Sair do mundo Aí de La La Land Nessa Aí Aí Desse Né Desse polo Aí que você Se colocou E vê a realidade Que tá acontecendo Na tua vida Senão sua vida Não vai pra frente Sua vida Ela não vai andar Vai ficar travada E você vai ficar Só no sonho Só no sonho Só que a vida Não é só sonho Né Capricórnio A vida é realidade E vocês bem Sabem disso Então é o momento Né A Capricórnio De vocês Focarem De vocês Saberem Realmente O brilho Que vocês Têm Né Vejo Capricornianos Apagados Capricornianos Que não confiam Em vocês E isso acontece E muito Mas tá na hora De vocês Saberem O brilho De vocês Tá na hora De vocês Saberem O potencial De vocês Novamente Então aproveita Esse mês de novembro Que é um mês De sorte É um mês De caminhos abertos É um mês Onde as coisas Estão ali Vibrando Né Numa Numa sintonia Mais positiva Tá Uma coisa Que me veio aqui Geralmente eu não vejo Tá É o número Da carta Tá A carta Da carta De escorpião Das estrelas É o número 16 Né Se a gente for Juntar Na numerologia Das 7 Que é o número Da espiritualidade Tá Então é o mês De vocês confiarem Em vocês De vocês terem fé E quando a gente fala Fé Não é só apenas Fé No pai do céu Que é Logicamente A gente precisa Ter fé nele Mas precisa Também ter um pouquinho De fé na gente Em confiar No nosso potencial Em confiar No nosso calibre E seguir Beleza? Bora para o signo De aquário Aquarianos Carta da âncora Mês de estabilidade Mês de força Mês de equilíbrio Mas também Um mês Aí Aquário Para vocês tomarem Cuidado Também Com algumas Paradas Que vocês precisam Dar Vejo muitos Aquarianos Aí Vindo numa Pegada Louca E Tá ficando Difícil Vem se preparando Para relaxar Para respirar Tudo vai dar certo Tem hora Que a gente Tá vendo Que a gente Tá tentando Batendo Que a gente Tá vindo Naquela Pegada Mesmo Na loucura Só que a gente Começa a bater Muita cabeça Na parede Por quê? Porque a gente Tá tentando De repente A mesma coisa A gente Não tá vendo É A necessidade De mudar Por quê? A gente não Deu tempo De pegar E parar Alinhar A vela Do barco E seguir Novamente Não A gente Só tá Seguindo Então Dá uma desacelerada Nesse barquinho Aí Ô Aquário Dá uma olhada Para onde você Quer ir De verdade Qual é a meta Do momento Aonde você Quer chegar E aí sim Bota novamente Nesse barco Para navegar Só cuidado Para não perder O timer Porque às vezes Essa sensação Aí De que tá tudo No controle Tá tudo Sobre controle Ela pode fugir Um pouco Do nosso controle E algumas coisas Virem a Degringolar Então Aí Acabar sendo Serviço perdido Então Cuidado Tá bom Mas é um mês Muito positivo Para vocês Tá É um mês De novidade Chegando É um mês Também De muitas emoções Então Cuidado Para vocês Tomarem decisões Movidos Apenas na emoção Por isso Que a gente Fala Para dar uma Acalmada Para dar uma Soltada Nessa âncora Aí Para vocês Saberem Para onde vocês Vão Tá bom E bora Finalizar Com o signo De peixes Piscinianos Carta da árvore Mês de calma Mês de colheita Mês de replantio Né É um mês aí Muito positivo É um mês aí Onde eu vejo De esperança Boa saúde É um mês É um mês Onde eu vejo Vocês se doando E as pessoas Se doando É um mês Onde eu vejo Vocês com mais De repente Mais uma necessidade De ajudar as pessoas Né O piscinando Ele tem um pouco Dessa necessidade Né De se sentir útil Na vida das pessoas Então eu vejo Um mês aí Onde vocês vão Tá conseguindo Ajudar os outros Na forma como Vocês gostam Da forma que Vocês querem É um mês Onde vocês Têm que se preocupar O tanto que vocês Estão se doando Com as pessoas Se isso está sendo Honesto com vocês Tá peixes É muito fácil A gente pegar Sentar na cadeirinha E ajudar as pessoas E quando a gente Precisa de ajuda Vim só não Então cuidado Tá É Saiba fazer As concessões Necessárias aí De repente Pra você também Não ser feito de tonto Tá Por quê Porque tem sempre Alguém que gosta De fazer a gente de tonto Então cuidado Tá Mas eu vejo Um mês aí Onde as colheitas Vão chegar na vida De vocês Tá Lembrando né Meus amores Que eu sempre falo Toda colheita Ela pode ser muito Positiva ou muito Negativa Depende do que Que a gente plantou Tá Então é um mês aí Onde eu vejo Muitas pessoas Colhendo Tá E replantando Então né Se replantiu Meus amores Tenham calma Tenham paciência Saibam regar Né As plantinhas aí Novamente Aí que vocês estão É É Plantando Pra que elas Nascem as coisas Que vocês querem Realmente colher Tá Por isso que a gente Fala né De um mês aí Abençoado Né Novembro tá chegando Muito positivo Pras pessoas Novembro tá vindo aí Com uma carga energética Muito boa Né Já colocando as pessoas Ali De repente Até mesmo já preparando Para o final do ano Pra próximo ano Tipo Dar aquela respirada Então Vejam aí Um mês Onde Muitas pessoas Aqui né Tipo Falando mais ou menos No geral Vão passar por Algumas necessidades Né Mas são necessidades Onde as pessoas Elas vão compreender As coisas Que vão acontecer Então é bem positivo Tá Peixes Aproveita esse mês aí Pra vocês se voltarem Também às raízes De vocês Sabe Tem algumas questões aí Que vocês estão deixando Pra trás Na vidinha de vocês E vocês precisam retomar Então retomem Gostei desse mês de novembro Tirando ali a carta de Libra Que me deixou um pouquinho Preocupada Né Com essa estabilidade aí Com essa Esse peso grande Do carta do rato Que é um peso muito grande É uma carta Extremamente negativa Né Porque ela fala do escasso Ela fala de um mês aí Onde as pessoas Do signo de Libra Podem estar bem Vibrando no escasso E no medo Né De não ter No medo De ficar correndo atrás E o correr atrás Como uma esposa Ele fala Você não pode falar Porque tá correndo atrás Se a gente tá correndo atrás A gente nunca alcança Né A gente está indo Em encontro Ao benefício A gente está indo Em encontro Ao que a gente quer Né Me preocupo um pouquinho Nessa carta Né Porque eu vejo Essa energia aí Mas eu sei Que vocês vão ter A consciência bonitinha De vocês seguirem Graças a Deus Muita essa consciência E você Gostou do seu signo? Deixa pra mim nos comentários Aqui qual o seu signo E se fez sentido Pra você neste mês Eu vou ficando por aqui Agradeço pra quem ficou Até o final do vídeo Pra quem deixou o seu like E não esquece De já se inscrever no canal Pra não perder Nada que acontece por aqui Um beijo carinhoso Fique com Deus E tchau Tchau, tchau